e aí pessoal vamos fazer mais um teste aqui certo jogar um pique gem aqui vamos selecionar o nosso brawler vamos de não liga não tá eu sou iniciante nesse jogo não sou muito mal não eu gosto de falar de barley mesmo tá tudo certo vamos ligar de barley já encontramos a partida e vamos lá e aí tem um barley lá também não percebi cadeia e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.